Meu filho, depois vocês vão ver, daqui a pouquinho a gente volta com mais brincadeiras, agora é a hora da partinha! Vem, você também vai ser demais! Chegou a bandinha da Xuxa, e os baixinhos vão atrás! Vem, você também vai ser demais! Tem um burro todo forte, quando toca trem no chão, e a culpa fala grosso, o remédio roderão! A plantinha tão pequenininha, é tão doce de escutar, o tarol levando o bico e pá, 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 pá! Chegou a bandinha da Xuxa, e os baixinhos vão atrás! Vem, você também vai ser demais! Vem, você também vai ser demais! Vem, os baixinhos vão atrás! Vejo o traço todo proca, comorando a marcação, a corneta vai tocando a melodia da canção, O triângulo e o coquim, vão botando pra quebrar, Deixa o calho entrar na dança E faz a banda balançar